Eu assisti aos vídeos do Brasil Paralelo Ai caralho, vamos lá E ai galera, beleza? Seguinte Fui assistir os vídeos do Brasil Paralelo Para poder ter uma... Trazer um vídeo para vocês Questionando algo que... Eu estou tentando entender até agora, beleza? Eu já assisti o vídeo do Clayson Eu assisti o vídeo do historiador Beleza? E eles refutando o Brasil Paralelo A ideia do Brasil Paralelo Genial, os dois conseguiram, beleza? Mas sempre tem aquela galerinha que fica Falando, não que vocês estão errados Isso, aquilo, outro, tal, beleza? Então Eu fui e resolvi entrar com essa proposta Eu comprei a ideia dos caras, beleza? Comprei a ideia do Nando Moura Do L'Oreal, desculpa Comprei a ideia do L'Oreal Porque no último vídeo que ele lançou Com o segundo episódio Do bagulho lá do Brasil Paralelo Está escrito assim O vídeo mais importante do YouTube Pá Beleza E logo no começo do vídeo No vídeo que ele coloca lá Ele está falando Que o vídeo vai mudar a minha vida Que ele vai trazer, sei lá Vai mudar a forma de eu ver o mundo Então o que eu fiz? Vamos lá Primeiro Eu desliguei o meu senso crítico E desliguei o Tico Fiquei só com o Teco funcionando, beleza? Para ver se eu conseguia comprar a ideia dos malucos Beleza Fui lá e assisti Voltei Assisti o primeiro vídeo Onde eles trazem A ideia De Onde, desculpa Eles contam a história Desde a época Mais antiga Mais pré-histórica Do homem Onde eles vão evoluindo Até chegar na época lá Para falar Da formação de Portugal Através Com a ajuda dos templários Beleza? Bom É Como eu disse Eu desliguei o meu senso crítico, tá? Eu ignorei todas as mentiras Que estão lá Todas as opções Que estão lá A minha bateria Dando xilique aqui Mas está valendo Então eu ignorei tudo isso Beleza Vai, voltando aqui A bateria é corta, tá? A bateria é isso aí Foi agora Mas então Eu ignorei essas partes Beleza? Caso você queira ter uma Uma história Do Brasil melhor Mais bem contada Com A respaldo da academia Eu vou recomendar A série de vídeos Do canal Revisão Beleza? Vou deixar linkado aqui Mas voltando aqui A história Então Como eu disse Eu desliguei Comprei a ideia dos caras Beleza? Portugal Foi formado Pelos templários Teve a agenda dos templários Beleza? Legal O segundo vídeo Eles vão falar Da exploração Dos mares Até a chegada do Brasil Aqui Com o intuito De achar O paraíso Comprei essa ideia também Comprei Então os portugueses Junto com Os templários Que se tornaram Jesuítas E blá 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 Acho que é isso Ordem de Jesus Uma coisa assim Chegaram no Brasil Procurando o paraíso Comprei essa ideia Comprei Tá? Legal Tô aqui Brasil Templário Tal Eu Negão Sou descendente de Templário Comprei essa ideia toda Dos malucos Comprei Beleza? Vou ignorar Que o Brasil Ficou quase 30 anos Entregue as moscas Que No lance Da capitaria As hereditárias Eu não sei Se vocês vão falar A respeito disso Eles falaram um pouquinho Mas não falaram Nada de Templário Nas capitarias Hereditárias Eu não entendi Também essa parte Mas Como eu disse Eu comprei a ideia dos malucos Beleza? Então aqui fica a pergunta Se você que é do Brasil Paralelo Ou você que participa Tá E daí? Tá? Eu quero saber O que que O L'Oreal prometeu pra mim Que eu iria mudar Minha visão de mundo Que eu iria ser um cara Que eu iria Sei lá Revolucionar a história O que que muda? O que que muda Portugal Tá? Sei lá o que Templário No brasileiro É isso? Vocês querem fazer? Então Eu quero que alguém me explique O que que vocês querem fazer Com isso Eu sei Eu sei Quando eu ligo O meu senso crítico E eu ligo O Tico Eu fico com o Tico E o Tico funcionando E ligo o meu senso crítico Eu sei o que vocês querem fazer Mas eu desliguei E mesmo assim Comprei a ideia de vocês Então O que? O que que revolucionou? O que que eu vou fazer Com essa informação agora? Tá? Me responda aí Deixa nos comentários Beleza? Valeu Até a próxima Fui